Isso aqui é uma curva de capital do nosso operacional e ele me mostra aqui qual que é os dados que está dando dinheiro dentro do meu indicador. Então, esse aqui é o meu indicador, tá ok? A gente está com lucro aí essa semana de R$7.420,00, ainda tem mais dois dias para a gente operar. Então, quando ele me mostra as configurações, eu vou lá e olho qual que está performando legal, né? Então, faço uma otimização, faço um teste de robustez ali e tal. Então, ele está me mostrando aqui no time de M1 a configuração 3 para a entrada, a configuração 4 para a confirmação dessa entrada e a saída no fechamento do quendo da confirmação 3. O que isso quer dizer? Nada mais ou nada menos do que isso aqui. A gente junta dois gráficos, tá vendo? Aí eu vou abrir aqui, tá vendo? Sinalização, confirmação. Então, o período 3. Então, eu vou lá e coloco o período 3 na confirmação. E aí eu vou lá e coloco o período de saída, o período 4 e o fechamento do quendo anterior de acordo com o que ele me mostrou e me deu resultado com essa curva de capital. E aí, quando você vê aqui, está tendo uns stopzinhos, tá vendo? Mas olha esse stop, ó. Se eu parar para analisar, vou pegar aqui. Levou um stop no dia 2 do 1, 1 do 2. No dia 3 do 2 a gente recuperou. Então, ou seja, o stop a gente recupera rápido, né? Então, o risco retorno vale a pena no todo, entendeu? É isso que a gente faz todos os santos dias com o nosso indicador. E se você quiser fazer parte, entra no link da descrição do vídeo aqui ou lá na build do nosso Instagram e você vai saber mais como que funciona o nosso indicador, beleza? É isso aí. Sucesso e sorte. Bons trades aí para você.